Está conosco nos estúdios, Roger Cunha, bom dia! Bom dia, Helder, bom dia a você, ouvinte e telespectador, nessa manhã de feriado. Feriado com Roger Swift, segundo Alisson Ostenta, nosso diretor de imagens, trazendo muita informação pra gente. Qual o nosso primeiro destaque de hoje? O nosso primeiro destaque de hoje é que o Procurador-Geral lá dos Estados Unidos acusou o meta de facilitar para pedófilos. Meta, a empresa que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, que pertence ao Mark Zunenberg. Exatamente. A Procuradoria dos Estados Unidos acusa a meta de facilitar a ação de pedófilos. Exatamente. De que forma que a meta estaria facilitando na visão da Procuradoria, Roger? A ação civil foi protocolada no tribunal local. Nela consta que a meta permitiu que o Facebook e o Instagram se tornassem mercados para pedófilos em busca de crianças para atacarem. Na ação, os acusadores indicam que a meta não implementou proteção para evitar que crianças menores de 13 anos utilizassem seus serviços. Além disso, a empresa teria avisado justamente a vulnerabilidade dessa faixa etária para aumentar suas receitas publicitárias. E ainda a acusação de que Mark Zuckerberg é pessoalmente o responsável por decisões de produtos que agravam risco para as crianças em suas plataformas. O algoritmo do meta recomendava conteúdos sexuais para tais contas, que também receberam inúmeras mensagens explícitas e propostas sexuais, argumenta a ação. É, rapaz, existem cafajestes, pessoas doentes que utilizam das redes sociais, que utilizam da internet para cometer o crime horrendo, que é a pedofilia, que é a alienação de menores de idade, para lá na frente cometer crimes sexuais, se aproveitando dessas crianças, desses adolescentes. Crimes como esses precisam ser combatidos e plataformas como a Meta, multimilionárias, proprietárias, como eu já disse, de aplicativos usados em todo o mundo, como o Instagram, Facebook e, no caso, o WhatsApp, que eles criem sim esses mecanismos de proteção ou até de restrições. Nessa hora, não se deve visar o lucro. Tem que combater. E outra coisa, é preciso uma maior rapidez para que essas multinacionais passem informações quando são solicitadas pela Justiça, pelo Ministério Público, no caso aqui do Brasil, porque, às vezes, o que nós vemos, viu, Roger, é dificuldade. O Ministério Público faz um pedido, a Justiça acata e a Meta não quer obedecer. Nós já tivemos casos aqui no Brasil onde o WhatsApp foi suspenso, porque a empresa não queria dar sua contribuição em relação a determinados processos, alegando privacidade na utilização do serviço. Agora, por mais que exista privacidade, sim, existem informações que devem ser levadas em consideração para ajudar o trabalho da Justiça. Qual o nosso próximo destaque? Só ressaltando que lá nos Estados Unidos, eles tiveram várias provas, porque o Procurador Geral, eles criaram quatro perfis, sendo dois meninos e duas meninas, e eles utilizaram a inteligência artificial também para criar imagens nesses perfis, e mesmo assim, o Facebook, o algoritmo do Facebook e do Instagram recomendavam esses conteúdos sexuais para essas contas. Está vendo aí? Então, no caso, diretamente com o algoritmo. Por isso, é possível que nós falemos nos próximos meses de uma multa milionária envolvendo esta empresa. Muito além das acusações criminais, geralmente, nesse tipo de processo, isso também é participável com a implementação de multas.